Assim, vamos lá, um trabalhador rural fez ameaças ao patrão por ser demitido. Ele não gostou muito de ganhar conta, não. Olá, Rude, olá a todos que acompanham o Servi Prata, trazendo duas ocorrências em uma só. Olha só, o fazendeiro de 53 anos foi ameaçado de morte após demitir o seu funcionário da sua propriedade por não estar satisfeito com o serviço do homem de 30 anos. Além de ameaçar o patrão, o homem ofereceu resistência à abordagem policial. Segundo o boletim de ocorrência registrado na primeira delegacia de Paranaíba, compareceu a unidade policial por volta das 11 horas de ontem. A vítima, um homem de 53 anos, relatando que possui uma propriedade rural na região conhecida como Curva do Maracujá, na BR-158. Ocorre que na data de domingo, dia 30, por volta das 18 horas, teria ido até a sua propriedade com o intuito de dispensar o seu funcionário de suas atividades. De acordo com o fazendeiro, a dispensa seria por ineficiência do serviço e insubordinação do empregado. Na ocasião, o pecuarista teria pedido para que o funcionário, o homem de 30 anos, não fizesse o manejo do gado da forma que estaria sendo feita, o que foi respondido pelo autor que faria da maneira que entendesse melhor e que este que mandava na propriedade. O comunicante, então, pediu que se retirasse de sua fazenda e que não precisaria mais de seus serviços. Contudo, o autor afirmou que não saía da fazenda e ameaçou isoaciar o patrão. Após o desentendimento, a vítima teria pedido para que o autor se dirigisse até a cidade para o acerto. Porém, este teria afirmado que esperaria o patrão para o acerto dos direitos trabalhados na propriedade e que isto aquearia e daria um tiro no comunicante se aparecesse ali na propriedade. O pecuarista é morador da cidade de Paranaíba, mas possui a fazenda em Aparecida do Taboado. Após o registro da ocorrência, já na noite de ontem, o homem de 53 anos acionou a polícia militar para retornar à sua propriedade diante das ameaças sofridas. Os policiais acompanharam o pecuarista juntamente com o irmão do autor até a fazenda. Quando os policiais chegaram ao local e informaram que o indivíduo teria que os acompanhar para o registro da ocorrência na delegacia, este passou a ficar agressivo. O irmão do autor tentou convencê-lo, mas, contudo, ele, em tons ameaçador, disse, ninguém me tira daqui, só Deus me tira daqui. E tentou atingir com socos os policiais militares. Isso mesmo, ele partiu para cima, para agressão, tentando agredir-lhe os policiais, os quais tiveram que utilizar das suas habilidades e técnicas de imobilização para conter o autor, possibilitando a imobilização do mesmo. O homem de 30 anos foi levado para a delegacia de Aparecida do Taboado. Agora vai ter que se explicar o motivo da sua brameza.